Olá, eu sou Annelise Zimmer e sou uma das fundadoras da empresa Materials Life. A empresa Materials Life foi criada em 2016 e o nosso objetivo é oferecer informação técnica na área de engenharia de materiais. Uma das nossas primeiras atividades foi a criação do site www.materials.life, que é um banco de imagens metalúrgicas, onde os materiais de diferentes naturezas, diferentes composições químicas, propriedades mecânicas, com diferentes microestruturas, esses materiais são caracterizados e rastreados. O nosso site já conta com mais de 2 mil imagens e 150 cases. E esse site é totalmente gratuito. Basta se registrar. É o que faltava, assim, porque a gente tem muita dificuldade de achar material. E aí, com o Materials Life, você consegue investigar a fundo, sempre agregando um conhecimento fantástico com estudo de casos específicos, né? Retrata de uma forma muito prática toda essa parte de compilação do conhecimento da saudade. Agora, em 2019, a gente resolveu lançar uma programação toda de workshops tratando de assuntos relacionados à engenharia de materiais. Os assuntos são os mais variáveis e os nossos workshops têm trazido pessoas de diferentes áreas, de diferentes formações, pessoal de academia, empresa, e tem sido bastante interessante todo esse network e toda essa troca de informações. Por isso, a gente resolveu disponibilizar para vocês pequenos trechos que a gente acha relevantes. E isso você vai poder ver aqui no nosso canal do YouTube, juntamente com outras reflexões e outras novidades que a gente vai apresentar para vocês. Acompanhe a gente! Vocês vão gostar!